Setembro chegou, e com ele, descontos imperdíveis na Seu2 Brasil. Mas, não é qualquer desconto, estamos falando da metade do preço. Você terá um incrível desconto de 50% em suas compras aqui na Seu2 Brasil. Corre que é por tempo limitado e enquanto durarem os estoques. Mas atenção! Essa promoção é válida apenas para pagamentos via depósito, piques ou transferência bancária. E lembre-se, o frete e as taxas de juros do cartão não estão incluídos na promoção. Aproveite essa segunda quinzena de setembro para comprar a sua tão sonhada PCP, ou ainda ampliar o seu arsenal com novos itens. A Seu2 Brasil, que sempre vem trazendo para você muita inovação, agora traz essa super promoção, e sendo assim, não tem mais desculpa. Adquira já a sua carabina PCP. A promoção estará válida de 15 a 30 de setembro, e somente para compras feitas pelo WhatsApp 11944737491. Chame e garanta a sua agora mesmo! Chame e garanta a sua carabina PCP. Gracias!